Glória a Deus, vou lhe sentar queridos Abra aí a sua Bíblia No livro do Apocalipse Capítulo 19, versículo 10 Apocalipse 19, 10 Todos encontraram? Vamos lá E eu lancei-me a seus pés para o adorar Mas ele disse-me, olha, não faças tal Eu sou teu conservo E de teus irmãos Que tem o testemunho de Jesus Adora a Deus Porque o testemunho de Jesus É o Espírito de profecia Quanto pode dizer também? Glória a Deus O tema desta mensagem é O desafio para estes últimos dias É adorar a Deus Em Espírito e em verdade A estes o Pai tem procurado Quem está conseguindo adorar a Deus? Quem na terra está conseguindo adorar em Espírito e em verdade? E o nosso objetivo é compreender Que apesar da inclinação da carne Por valores materiais? O desafio para hoje é adorar a Deus acima de tudo e de todos Amém, irmãos? Não importa para onde a carne esteja se inclinando Não importa o quanto de pavor está tomando conta da vida das pessoas Uma coisa eu sei Nós precisamos continuar adorando ao nome do Senhor Jesus Irmãos Irmãos O texto lido Ele aborda a respeito Do dia em que um apóstolo de Jesus Cometeu um lapso horrível E isso ocorreu justamente Com o apóstolo João Que era tão adorador e próximo de Jesus Será que ele não sabia disso? Que não poderia se curvar diante de um anjo? Ele se curvou diante de uma criatura de Deus De um anjo para o adorar Ele mesmo nos revelou isso ao dizer Então eu lancei meus pés do anjo para adorar Mas ele me disse Não! Não faça isso! Só Deus deve ser adorado Eu estou ao serviço de Deus Tal como você e os teus irmãos Que são testemunhas de Jesus Adora somente a Deus O motivo da profecia É dar um testemunho claro De Jesus Então João ali aprendeu Uma grande lição E por que será que ele errou? Por que será que João errou, irmãos? Será que não se pode adorar a um anjo? Que é uma criatura mais elevada do que nós Por que não podemos adorar um anjo? Eles são seres mais elevados Amados Adorar Significa Atribuir valor E somente Deus Glória, pois A outrem Não darei Nem o meu louvor As imagens de escultura Portanto Não atribua valor aos anjos Nem a Maria Nem aos santos Nem a tua família Nem ao teu carro Nem a tua casa Nem a tua conta bancária Nem a tua formação acadêmica Nem aos teus sonhos E nem mesmo a você A ninguém atribua valor Se não ao Senhor Nosso Deus Vocês creem nisso, irmãos? Amém, queridos? Atribua valor a Deus Adorar Adorar Significa Atribuir valor Somente Deus tem valor Somente Jesus Cristo tem valor Adore somente a Deus Curve-se Somente Diante De Jesus Infelizmente Temos observado Nestes últimos dias Que cada vez Menos encontramos Pessoas Que sinceramente Têm atribuído valor A Deus Que tenha sendo Que venha sendo Um verdadeiro Adorador E o desafio Nesses últimos dias É adorar a Deus Adorar É atribuir valor A quem A que Você tem atribuído valor Na tua vida Comece a pensar um pouquinho Faça uma retrospectiva A vida aqui na terra Seja no âmbito profissional A faculdade A sua saúde Na vida sentimental Familiar Moradia Tudo aqui É frágil Tudo aqui É passageiro Tudo aqui É como um castelo De areia É como um castelo De areia Ele é muito bonito O castelo de areia É muito bonito Dá trabalho de fazer Mas ele fica muito bonito Ele é interessante Mas basta você Piscar os olhos Para perceber Que tudo aquilo Não passava De uma grande ilusão Pois as ondas Do tempo Não deixa Nada De pé Nesta vida Absolutamente nada Nós Nós Nos esforçamos Tanto Investimos Tanto tempo Criamos Tantas expectativas Para que uma mera onda Venha E coloque tudo De alto a baixo Não é mesmo? De que adianta Atribuir valor Para as coisas Que vão ficar Para trás Esta vida É como se estivéssemos Passando por ela Dentro de uma locomotiva Ela caminha Rapidamente E as coisas Da vida Como as paisagens Elas vão ficando Tudo para trás Então É uma locomotiva Que caminha rapidamente E as coisas da vida Como as paisagens Vão ficando Tudo Para trás Absolutamente Tudo para trás E pensando nisso Irmãos Logo vem Ao meu coração Aquela passagem De Isaías Capítulo 40 Isaías Capítulo 40 Versículo 8 Diz assim Seca-se a erva E cai a flor Porém A palavra Do nosso Deus Subexiste Eternamente Meu irmão Minha irmã Pare De atribuir valor Ao que vai passar Ao que vai ficar Para trás Estamos investindo Tanto Estamos chorando Tanto É tempo É trabalho É cabeça É tudo É família São investimentos Altos Para construir Castelos De areia Tudo aqui Nessa vida Irmãos São castelos De areia Tudo isso Vai passar Tudo Será destruído Pelas ondas Do tempo Não tem Para onde correr Ergue a tua cabeça Porque se você tem Jesus na vida Você tem Tudo Você tem Aquele Que jamais Passará Pois Ele é o único Que vai com você Na locomotiva Do início Ao fim Da viagem Eu fiquei pensando Sabe Irmãos A gente Tem lutado tanto Para ter as coisas Para ser amigo Das pessoas Para conquistar Alguma coisa Na vida Sabe E se você Começar a fazer Uma retrospectiva Você vai observando Que todos os investimentos Que você fez aqui Exceto a sua vida espiritual Foi tudo para trás Você entrou na escola No primário Depois foi para o ginásio Depois foi para Colegial Uma linguagem antiga Foi para o colegial Depois foi para a faculdade É um trem Que vai passando Aqueles teus amiguinhos lá De seis, sete anos Ficavam tudo para trás Depois do colégio Aquela menina que você gostou Aquele menino que você gostou Ficou tudo para trás Quando você foi crescendo Primeiro emprego Os salários que você ganhou Os teus salários Ficaram tudo para trás Aí criou expectativa Para a minha formação acadêmica Para ter a minha profissão Aí você fez amigos Você tinha amigos na faculdade Saia, brincava, sorria Ficou tudo para trás A maioria desses amigos Você nem lembra mais E muito menos eles de vocês Foram ficando para trás Porque a locomotiva Foi te levando Tudo foi É como uma paisagem Que foi passando Depois você começou a sonhar Com o teu casamento Eu quero me casar Eu quero ter filho E você se casou Você teve filhos E as coisas também Estão indo para trás Daqui a pouco Nós estamos aposentando Alguns já se aposentaram Outros vão se aposentar Ah, minha aposentadoria Só que eu vou conseguir Você vai se aposentar E toda aquela vida laboral De 30, 35, 40 anos Ficaram também para trás A tua formação Tudo que você chorou Tudo que você investiu Tanto que você se deu Tanto que você se doou Noites mal dormidas Para tudo ficar para trás Não adianta atribuir valor Há nada nesta vida Porque tudo vai passar Tudo vai ficar para trás Depois você vai envelhecer Vai adoecer Vai ficar acamado E você vai observar Que tudo aquilo que você viveu Tudo ficou para trás Onde estão os seus amigos Cadê os professores Os mestres Até mesmo igrejas As igrejas que você passou Você cantava na igreja Que você pregava Que você testemunhava Tudo foi ficando para trás Por que, irmãos? Porque o profeta disse Que nós somos como ervas Ele diz assim em Isaías Os homens são como ervas A vida das pessoas São como ervas Elas crescem Florescem Mas elas passam Seca-se a erva Cai-se a flor Mas a palavra do Senhor Mas o Senhor nosso Deus Aqueles que estão investindo no reino Aqueles que estão com o seu coração firme com Jesus Permanecerão para sempre Você crê nesta igreja? Glorificado seja o nome deste Deus para sempre Aleluia Com Jesus Fazendo algumas modificações Na verdade Do pensamento de Al-Kabarism Al-Kabarism Ele deu uma história Sobre matemática Interessante Queria Transpor isso para a vida espiritual Traçando alguns paralelos Parafraseando Se você tem Jesus Você tem o número um na vida Amém, irmãos? Quem tem Jesus Tem o número um na vida Agora Se além de Jesus Você é uma pessoa inteligente Acrescenta-se um zero E você é dez Amém Mas Se além de inteligente Você é honesto Acrescente mais um zero E você é cem Mas se além de inteligente E honesto Você é sábio Acrescente mais um zero E você é mil Amém, irmãos? Mas Você é inteligente Você é sábio Você é honesto Mas você também é bonito Acrescente mais um zero E você é dez mil Agora Se você tirar Jesus Da sua vida Só permanecem Os zeros Sem Jesus Eu não sou nada Sem Jesus Você não é ninguém Porque só permanecem Os zeros Jesus É o número um Jesus É aquele A quem nós devemos Atribuir valor O grande desafio Nesses últimos dias É Adorar a Deus Adorar ao Senhor Acima de tudo E de todos Amém, queridos? Glória a Deus Mas Afinal Como é que eu posso Adorar a Deus Da maneira certa? A primeira pergunta Que devemos fazer É se somos Adoradores Ou interesseiros Estou hoje aqui Para adorar Ou só para pedir Algo para Deus Quando falamos Que Deus abençoa Que Deus abre portas Que Deus cura Que Deus faz maravilhas Os olhos das pessoas Chegam a brilhar E saltar para fora Mas quando falamos Da nossa responsabilidade Que é de adorar De agradecer a Deus Pelas bênçãos De buscar a face do Senhor De cantar louvores A seu nome De doar bens De congregar Na casa do Senhor Alguns Perdem o brilho Dos olhos E perdem O interesse No Senhor Definição Irmãos O termo Adoração Mais uma vez Significa Atribuir Valor A alguém Ou a alguma coisa Um falso adorador Um falso adorador Ele rivaliza Com o Criador Em importância E em distinção Onde o ser humano Torna-se como o centro Do universo No lugar De Deus O conforto E o bem-estar São mais importantes Para quem não adora A Deus em espírito Em verdade Ah, pastor Mas eu preciso Que Jesus mude As circunstâncias Para que eu tenha Ânimo Para louvar Para cantar Para ler a Bíblia E para adorar a Deus Eu tenho andado triste Eu tenho andado desanimado É fácil pegar o microfone Quando tudo dá bem Para o Senhor E falar isso para mim Mas vem viver O que eu estou vivendo Olha a circunstância A circunstância E o contexto Em que estou vivendo Do jeito que a minha vida está Fica complicado, pastor E eu sou uma pessoa sincera Eu quero sim Que Jesus mude As circunstâncias Para que eu seja Melhor Para Ele Meu irmão Preste atenção Adorar a Deus Em verdade É continuar Confiando Nele Mesmo quando as coisas Não estão saindo Do jeito que a gente quer Hudson Taylor Disse o seguinte Aprender o que Deus Quer nos ensinar No meio da dificuldade É mais importante Do que sair dela É muito mais importante Portanto Ao invés de pedir a Deus Para que Ele mude As suas circunstâncias Peça para Ele Usar as circunstâncias Para mudar você Mais importante Do que mudar as circunstâncias É Deus mudar você Mudar a mim A vida É um curso Obrigatório Portanto O melhor a se fazer Ao passar por ela É passar cantando E adorando o nome do Senhor Não tenha dúvida Paulo e Silas na prisão É testemunhas disso O melhor A se fazer Ao passar por essa vida Já que ela é um curso Obrigatório É passar cantando E adorando o nome desse Deus Amém irmãos? Passar e adorando Ao nome desse Deus Conclusão Terminando essa mensagem O grande desafio Nesses últimos dias É adorar A Deus Conta-se Que segundo O costume judaico Quando uma moça Antigamente Estava prestes A casar-se Deveria adquirir Um vaso de alabastro Que é tipo De um marme precioso Cheio De perfume Se levasse o vaso de alabastro Cheio de perfume Ela seria bem sucedida Na casa do amado marido Mas se levasse apenas Um pequeno vaso Com pequena porção De perfume A recepção Não seria tão calorosa Por isso O vaso de alabastro Cheio de perfume Significava muito Para a moça Desejosa De casar-se No livro de Mateus Capítulo 26 Versículos de 6 a 13 Conta a história De uma moça Chamada Maria E ela tinha preparado Um vaso de alabastro Com perfume Todavia Quando ela se encontrou Com Cristo Seu coração Abriu-se Em adoração Ao Senhor Ela o amava Tanto Que quando Jesus Foi a Betânia Ela trouxe O seu tesouro Mais precioso O vaso de alabastro Cheio de perfume Qual é o teu tesouro Mais precioso Você está disposto A despejar em Jesus Aqui nesta noite Pastor Não tenho nada Na minha vida A não ser a ansiedade Pastor Não tenho nenhum bem A não ser meus problemas A ansiedade Não tem problema A Bíblia diz Lançando sobre ele Todas as vossas ansiedades Porque ele tem cuidado De vós Irmãos Maria removeu A tampa Daquele Pequeno fraco Daquele frasco De um guento Tão precioso E despejou Sob a cabeça Do Senhor Sabe Muitas pessoas Vão à igreja Pelo caminho Do ritualismo São pessoas Ritualistas Ela precisa Cumprir Aquele ritual Na sua vida Um ritual De religiosidade Achando Que com isso Está verdadeiramente Cultuando a Deus Mas Deus Dele Adore Adore a Deus Adore a Deus Atribua valor A Deus Adore a Deus Nos dias Quentes Mas também Adore a Deus Nos dias frios Adore a Deus Quando tudo Estiver dando certo Na tua vida E adore E adore Quando nada Está saindo Do jeito Que você Queria Adore a Deus Na bonança Mas adore Também Na tempestade Adore Quando você Estiver sorrindo Mas adore Também Quando você Estiver chorando Adore a Deus Nos mais altos Dos montes Mas adore A Deus Também No mais profundo Do vale Da vida Você está disposto A fazer isso Por aquele Que deixou A sua glória E veio a este mundo Para morrer De amor Por você É verdade Igreja Jesus Veio a este mundo Para morrer De amor Por você Jesus Morreu De amor Por você O que você Está disposto A fazer Por ele Este é O grande Desafio Destes Últimos Dias Encontrarmos Verdadeiros Adoradores Ao Senhor Jesus Vocês creem nisso Irmãos Amém Vamos aplaudir Jesus bem forte Nesta hora Por tudo aquilo Que ele ministrou Nossa vida E nosso coração Aleluia